Música Aleluia Eu creio que você veio aqui nessa noite é porque Deus trouxe você E eu quero que você fique preparado Preparado para o mover dele Para a palavra que ele tem para ministrar no seu coração nessa noite Esqueça o seu celular agora Esqueça o seu WhatsApp, esqueça o seu vizinho Esqueça aí os seus problemas E se ligue agora com o Espírito Santo de Deus Abre o seu coração E deixe ele ministrar o seu coração Porque ele quer falar com você nessa noite, amém? Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar com você? Eu creio que ele vai falar o seu coração, amém? Aleluia Primeiro João, capítulo 4, reciclo 18 Essa canção Uma das canções que está sendo mais ministrada nesses últimos dias E ela tem tocado muito o meu coração Cadê o Aleph? Vou chamar aqui o Aleph Está combinado não, mas Espírito Santo é que dirige Amém? E a mensagem que eu vou ministrar para você essa noite Tem como tema Lançando fora todo o medo Primeiro João, capítulo 4, 18 Fala Vamos ler junto comigo, em voz alta? Todo mundo? Um, dois, três Não há medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Porque o medo envolve castigo E quem tem medo não estará aperfeiçoado no amor O verdadeiro amor lança fora o medo Para que temer? Domingo passado nós ministramos aqui Nós falamos sobre o temor ao Senhor O temor a Deus É um temor que fala de reverência, de honra Mas agora eu vou falar sobre um outro temor Ter medo Sim, quero sentir Tuas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não Não preciso mais temer Não preciso mais temer O véu já se rasgou O caminho você trilhou Para me aproximar de ti E poder te contemplar E poder te contemplar Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te contemplo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Jesus Só quero, só quero ver você 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 O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo Quero olhar, quero olhar tua face, Senhor Quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Você pode cantar, igreja, você pode cantar com todas as suas forças Quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Mais uma vez Quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Solte essa canção a Deus nessa noite Só quero, só quero ver você É que seja sincero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Espírito Santo de Deus Tu tens liberdade neste lugar, Senhor Tu tens liberdade sobre as nossas vidas nessa noite, Deus Senhor, que não seja somente mais um culto Mas que seja a noite A noite que Tu escolheste para marcar as nossas vidas, Deus Espírito Santo de Deus Nós te damos total liberdade para agir em nosso meio nessa hora, Pai Senhor, que os corações que chegaram aqui, Senhor amado Temerosos, medrosos, tristes, depressivos, angustiados Espírito Santo de Deus Tu tens liberdade em nosso meio para fazer a cura Para fazer o Teu mover como Tu queres Como Tu queres, Espírito de Deus Vem, Senhor, age em nosso meio Queremos ver milagres Queremos ver curas Queremos ver libertação, Senhor Oh, queremos Te ver, Senhor Queremos Te contemplar, Jesus Abre os nossos olhos Abre os nossos ouvidos, Pai Faz o nosso coração sensível à Tua presença, Senhor Oh, oh, Espírito de Deus Vem, Senhor Ministra os nossos corações, Pai Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Você tem liberdade, igreja Às vezes nós ficamos presos muito À liturgia do culto Ficamos presos a muitas coisas Ficamos com vergonha de chorar na presença de Deus Você tem liberdade, você está na casa do seu Pai Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Eu percebo algo diferente em mim Aleluia, Aleluia Muitos estão lutando contra o medo dos nossos dias Muitos estão lutando contra a intimidação Mas muitos de nós, nós temos Nós temos combatendo de uma forma errada Muitos estão se esforçando para corrigir os efeitos do medo O desânimo A depressão, o desespero A confusão Mas o que nós precisamos saber É que nós temos poder e autoridade Para quebrar todo o poder da intimidação na nossa vida O poder do medo na nossa vida Alguns estão procurando conselheiros Psicólogos Alguns estão se acomodando Vivendo uma vida de escravidão De escravidão Da timidez Outros procuram o isolamento Se isolam Tanto faz, assim tá bom Mas o que eu quero compartilhar com você Essa noite Que o caminho de Deus para a sua vida É a libertação É uma libertação total de medo Uma libertação total Da intimidação Porque só assim Você vai poder cumprir O chamado De Deus para a sua vida Eu me lembro que quando eu estava aqui na nossa igreja Ali na tenda Se programando Para a viagem Para a África E tal E fazendo tudo E algumas irmãs chegavam assim para mim E falavam assim Menina, você é corajosa Você vai mesmo para a África Aí eu falava assim Irmã Essa coragem não é de mim É do Espírito Santo Que habita dentro de mim Essa ousadia que eu tenho De subir um púlpito Para ministrar a palavra Não vem de mim É do Espírito Santo de Deus Mas muitos de nós Não temos cumprido o chamado Propósito para o qual Deus nos criou Por medo Por causa do medo Por causa da intimidação Essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês É baseada num livro que eu li E esse livro impactou muito a minha vida Do John Bevere E nesse livro Ele compartilha que Deus falou com ele E Deus falou assim Olha Eu quero usar muito dos meus filhos Mas muito deles Que foram chamados Para fazer parte do exército Dos últimos dias Muitos estão presos Pela intimidação Muitos estão sendo mantidos Cativos Por causa do temor Aos homens Muitos Que receberam dons De Deus Estão com seus dons Adormecidos E a primeira coisa Que eu quero falar para você Caminha na sua autoridade Olha para o seu irmão aí Faz assim um dedinho de profeta Fala assim para ele Caminha na autoridade Que Deus já te deu Efésios capítulo 2 Reciclo 4 ao 6 Se eu pudesse Eu ministrava com a banda inteira Aqui tocando Mas tem que dar uma Foguinha para os bichinhos Efésios capítulo 2 4 ao 6 Mas Deus sendo rico em misericórdia Pelo seu muito amor Com que nos amou Estando nós ainda mortos Em nossos delitos Nos vive e ficou Juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E nos ressuscitou Juntamente com Ele E com Ele nos fez Sentar nas regiões celestes Em Cristo Jesus Aleluia Ele te colocou neste lugar Há um lugar de autoridade Há uma posição Que Deus te colocou Ele te fez sentar Nas regiões celestes Se você não andar Na autoridade Que Deus já te deu Alguém vai tirá-la de você E vai usá-la contra você Existe um lugar Existe uma posição Essa posição Essa posição é no Espírito Que nós como crentes Como filhos de Deus Nós precisamos Ocupar este lugar E junto com essa posição Vem a autoridade A autoridade E sabe o que que Satanás procura? Ele procura Te deslocar deste lugar Ele quer te tirar deste lugar Porque Ele quer A autoridade Que Jesus nos deu Ele quer roubar Isso de nós Então você Como um crente Como um cristão É fundamental Que você conheça Esse lugar Se você não conhece A sua posição em Deus Você não vai cumprir Adequadamente O chamado que Ele tem Para a sua vida Você precisa conhecer Essa posição Essa autoridade E elas podem ser perdidas Elas podem ser tiradas de você Por causa do pecado Lembra lá no jardim do Éden? Adão e Eva O jardim Deus colocou lá em Gênesis 1, 26 Deus falou para Adão Colocou tudo E falou para Ele Agora Você Domina E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Semelhança Conforme a nossa semelhança Domine Ele Sobre os peixes Do mar Sobre as aves Do céu Sobre os animais E sobre toda a Toda a terra Deus deu autoridade Para o homem Mas por conta do pecado Satanás Ganhou o senhorio Sobre tudo Que Adão Que Adão governava Enquanto Adão caminhava com Deus Enquanto ele tinha Intimidade com Deus Por meio da autoridade Que ele tinha Do poder Que havia nele Havia o domínio Do céu Sobre a terra Mas por conta Da transgressão Por conta do pecado Ele cedeu o lugar Ele entregou o lugar No espírito Para o inimigo De Deus Um homem Perdeu a sua posição De autoridade E somente um homem Poderia Pegá-la de volta Restaurá-la Essa posição E milhares de anos Depois Jesus nasce Aleluia 100% homem 100% Deus Ele andou Na autoridade Que Adão Rejeitou Jesus Andou Com a vida De obediência De santificação De sacrifício E através Do sacrifício Dele Ele restaurou Essa autoridade Que foi dada Por Deus E portanto Ele restaurou O nosso Relacionamento Com Deus Lá em Mateus Capítulo 28 Versículo 18 Ao 20 Ele fala Que ele tem Toda a autoridade Vamos ler E aproximando-se Jesus falou Dizendo Foi-me dada Toda a autoridade No céu E na terra E aí ele continua Portanto Ide Fazei discípulos De todas as nações Batizamos em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Ensinando-os A observar Todas as coisas Que eu tenho mandado E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Ele andou Nessa autoridade E ele estabeleceu A autoridade Com o nosso chamado A sua autoridade Com o nosso chamado Nós temos Nós já temos Essa autoridade Ele já nos colocou Nesses lugares Nós precisamos Cumprir o chamado Que ele tem Para nós Lá em Efésios Capítulo 1 Versículo 19 Efésios Capítulo 1 Versículo 19 Vamos lá E qual a suprema Grandeza Do seu poder Para conosco Os que cremos Segundo a operação Da força Do seu poder 20 Que operou Em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos E fazendo-o Sentar-se A sua direita Nos céus Esse é o lugar Que nós estamos Com Cristo Jesus Onde é esse lugar Que posição Ele tem Aí ele vai responder O 21 21 Muito acima Vamos ler junto comigo Vamos ler 1, 2, 3 Em voz alta Muito acima De todo Principado E autoridade E poder E domínio E de todo nome Que se nomeia Não só neste século Mas também Num vindouro Aleluia Esse é o lugar Que Deus nos colocou Como igreja Como filhos dele Não deixe que Satanás Te tire deste lugar Não deixe que Satanás Roube essa autoridade Lucas 10, 19 Lucas capítulo 10 Versículo 19 Eis que eu vos dei autoridade Para pisar serpentes E escorpiões E sobre todo O poder do inimigo E nada Vos fará Dano Algum Nada Nada Vos fará Dano Algum Caminha Na autoridade Que Deus já te deu Não perca O seu lugar Não entregue Não ceda Não dê lugar Ao pecado Na sua vida O pecado Vai ser a porta Que o diabo Vai ter Legalidade Para roubar A sua autoridade Se você está determinado A servir Jesus De todo o seu coração Se você está determinado A cumprir o seu chamado Com todas as suas forças Uma coisa Eu te digo Que o diabo Ele vai tentar Derrubar você Ele vai tentar Tirar você Dessa posição De qualquer De qualquer De qualquer De qualquer jeito E uma das formas Que ele usa É a intimidação E o primeiro passo Que nós temos Para quebrar Essa intimidação É confrontar As questões Primeiro Dentro do nosso coração E aí nós temos Dois extremos Tem uma frase De Bevere Que ele fala assim A revelação Não tem valor Algum Sem a sabedoria E o caráter Para vivê-la Estão caminhando Junto comigo Amém? Precisamos ter Sabedoria E caráter Para viver aquilo Que o Espírito Santo Nos revela Para vivermos Aquilo que nós Aprendemos na palavra E aí nós Aprendemos que tem Dois extremos O primeiro É a busca Pelo poder E o outro É a falsa humildade Mas nós temos Um exemplo Na Bíblia Filipenses Capítulo 2 Versículo 19 Do jovem Timóteo Timóteo era aquele Que cultivava O caráter Cristão O caráter Piedoso Em vez de Uma falsa humildade Era aquele Que usava O seu dom Servia as pessoas Com o seu dom Em vez de Buscar poder Posição Ora Saber Saber Que provas Dei Ele De si Que como Filho Ao pai Serviu Comigo Ao favor Do evangelho Do evangelho Não deixe Que o sucesso Do seu ministério O sucesso Da sua liderança Do seu grupo Pequeno Não deixe Que isso Se torne Mais importante Do que o seu Relacionamento Com Cristo Do que a sua Intimidade Com Deus Porque tantos Homens Que eram usados Por Deus Tantos homens Que pregaram Para multidões Guiaram tantas vidas Para Jesus Caíram Hoje estão vivendo Uma vida de pecado De heresia Porque não mantiveram Uma vida de intimidade De relacionamento Com Deus Filipenses capítulo 3 Versículo 8 O alvo Do nosso chamado O alvo do cristianismo Não é O poder De Deus É conhecer A Deus Na verdade Tenho também Como perda Todas as coisas Pela excelência Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Isso é pálfano Pelo qual sofri A perda De todas essas coisas E as considero Como refugio Para que possa Ganhar a Cristo E seja achado nele Não tendo como Minha justiça Que vem da lei Mas a que vem Pela fé Em Cristo A saber A justiça Que vem de Deus Pela fé Para conhecê-lo Só quero Só quero E o poder Da sua ressurreição E a participação Dos seus sofrimentos Conformando-me a ele Na sua morte Para ver se De algum modo Posso chegar A ressurreição Dentre os mortos Não que já A tenha alcançado Ou que seja Perfeito Não sou perfeita Mas Vou prosseguindo Vou prosseguindo Para ver se poderei Alcançar aquilo Para o que foi Também alcançado Por Cristo Jesus Aleluia Irmãos Zona Sul Quanto a mim Não julgo Que eu haja Alcançado Mas uma coisa Eu faço E é que Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E avançando Para as questões Adiante Prossigo Para o alvo Oh glória Prossigo Para o alvo Para o primo Da vocação Celestial De Deus Em Cristo Jesus Ele é o nosso Alvo Prossegui-lo Em conhecê-lo Jesus Olhos em Jesus Mas muitos Estão buscando Só o poder E não o caráter Precisamos olhar Para Jesus Essa canção Fala Quando Eu te vejo Eu me torno Cada vez mais Semelhante A ti Caráter de Cristo É o que nós Precisamos buscar Quanto mais intimidade Você tiver com Deus Quanto mais relacionamento Você tiver com Deus Mais nós Reproduziremos Aquilo que Ele deseja Lá no Salmo 27 Versículo 4 Nós podemos ver O exemplo De Paulo E agora De Davi Que esses homens Tinha ambição De conhecer a Deus Eles desejavam Mais do que tudo Mais do que tudo Uma coisa Eu pedia ao Senhor Se Deus lhe desse A oportunidade De você fazer Um pedido Uma coisa O que você pediria? Olha o que Davi pediu Que eu possa Morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A formosura Do Senhor E inquirir no seu templo Aleluia Que esse seja O desejo Do seu coração Mais do que tudo Contemplar a Deus Conhecer o coração De Deus Porque só assim Você vai ter Poder Você vai ter Poder Para obedecer A vontade Dele Para viver O chamado Aquilo Para o qual Ele te criou E aí nós temos Um outro extremo Segundo Timóteo 1, 5 e 6 Que é a falsa humildade As pessoas Quando estão Nesse estado Elas Reconhecem A importância De buscar O caráter De Deus Mas só que elas Não vivem uma vida Elas não se aventuram Nos dons Nos dons espirituais Porque elas Elas têm medo Você sabia disso? Que tem algumas pessoas Que têm medo De começar a falar Em línguas estranhas E começar A sapatear E as pessoas Têm medo Têm medo de profecia Têm medo de De revelação Têm medo De ver anjo Têm medo Elas evitam Qualquer coisa Segundo Timóteo Capítulo 1, versículo 6 Elas evitam Qualquer coisa Que envolva Confronto Porque elas vão Interpretar o confronto Como falta de amor É Tá passando por isso Adnilce Não me ama Não me ama O que que nós Aprendemos no passado Nós precisamos Entender Aprender Que o Confronto Gera Mudança Se você nunca Se permitir Ser confrontado Você nunca Vai mudar O medo Do confronto Vai te tornar Cativo Da intimidação Olha aí Segundo Timóteo 1, 5 Trazindo Trazindo a memória A fé Não fingida Que há em ti A qual habitou Primeiro A tua avó A tua mãe A fé Não Fingida Se esse medo Do confronto Faz parte da sua vida Eu quero dizer Nessa noite Que Deus Quer te livrar Deus Deus quer te fazer Ser aquilo Que ele Planejou Para você Ele já Te chamou E a medida Que você romper Com aquilo Que está Te intimidando Com o seu medo Você vai encontrar Paz no Senhor Você vai encontrar Alegria em Deus Regozijo Gozo As vezes Algumas pessoas Não conseguem entender Que eu estou aqui Na frente Eu começo a adorar Eu começo a rir Eu não consigo Parar de rir Aí eu entendo Esse Senhor É o gozo É o gozo Alegria Paz Mesmo em toda Em qualquer circunstância Sem dinheiro Com dinheiro Com emprego Sem emprego Na crise Na prova Na luta Na mudança Há uma paz Há um gozo Quando você rompe O medo Quando você rompe A intimidação E vive uma vida Para o qual Deus te criou Segundo Timóteo Capítulo 1 Versículo 6 O 6 e o 7 E aí tem um outro ponto Dons adormecidos Olha o que que ele fala O que que ele aconselha Para o Timóteo Por essa razão Te lembro Que despertes O dom de Deus Que há em ti Pela imposição Das minhas mãos Porque Deus Não nos deu Espírito de covardia Mas de poder De amor E de moderação Volta lá para o 6 O que que ele está falando Para despertar o dom O dom que há em ti Deus já te deu um dom Você já tem dom de Deus Mas esse dom está adormecido Você precisa reavivar Manter a chama acesa Deixar esse fogo Queimar Acender Tem uma canção da Fernanda Bru Que ela fala Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Eu quero ver Abre o meu coração Quero sentir Tendo intimidade com Deus Queimando de amor Por ti Eu quero me apaixonar Deus tem saudade de você Igreja Deus quer o seu coração Por completo Ele não quer somente a metade Ele quer você por completo Igreja Deus tem pressa de te usar Deus quer te usar Com poder e autoridade Nesta terra O que você está esperando O que você está esperando Para ser bênção de Deus Na sua casa Na sua rua No seu trabalho Deixe essa chama Reacender É a viva chama Do seu chamado Do seu amor por Deus Do seu amor por vidas Sabe por que tem muitos dons adormecidos? Por causa da nossa timidez Por causa da intimidação Muitos crentes Estão perdendo A sua autoridade No espírito Por omissão Consequentemente O seu dono está adormecido O seu dono está aí Está presente na sua vida Mas ele não está em operação O que é intimidação? Tornar tímido Inspirar medo Desencorajar Você já viu alguém Que você compartilha um sonho Compartilha algo E aquela pessoa Quer desencorajar a sua vida? Ou então Alguém que vai ameaçar você É um ato Intimidação É um ato De intimidar De amedrontar E o objetivo dela É impedir você De agir Ou impedir de você De agir Ou te submeter A um sentimento De inferioridade De medo Você Já não é mais livre Para fazer a vontade De Deus E aí o seu dom Se torna Inoperante A origem Da intimidação É o medo E o medo Tem as suas raízes No diabo Nós lemos o versículo No começo Que o verdadeiro amor Lança fora todo medo O verdadeiro amor É Deus Deus Mora na sua vida O diabo Quer colocar O medo Na sua vida Através de pensamentos De imaginações De visões E pra isso Ele vai usar As circunstâncias Na sua vida Ele vai usar As pessoas Na sua vida Pra te intimidar Muitas vezes Pessoas que estão Sobre a tua influência Os teus liderados Os teus filhos Elias Se deixou Se intimidar Por Jezabel Primeiro reis Capítulo 19 Versículo 3 Elias O grande profeta Que fez descer Fogo do céu Agora estava Intimidado Com medo Depressivo Fugindo de uma mulher Primeiro reis Capítulo 19 Versículo 3 Ao 4 Qual que é o sintoma Da intimidação Desânimo Frustração Confusão Olha aí Quando ele Viu isto Elias Levantou-se Para escapar Com vida Se foi E chegando A berceba Que pertence a ajudar Deixou ali O seu moço Ele porém Entrou pelo deserto O caminho de um dia E foi sentar-se Debaixo de um zimbro E pediu Para ser a morte Você já imaginou Um homem Profeta de Deus Que fez milagres Agora está pedindo A morte Já basta Senhor Toma agora A minha vida Pois não Não sou Melhor do que Meus pais O objetivo Da intimidação É fazer com que Você perca A perspectiva De Deus Para a sua vida E se a intimidação Não for confrontada Imediatamente Ela fará com que Você Faça coisas Que você nunca Imaginou Fazer Sabe o que Sabe o que acontece Com a pessoa Que é intimidada Ela honra Aquilo Que ela teme Mais do que A Deus Nós podemos Ver o exemplo Do sacerdote Eli Estou terminando Primeiro Samuel Capítulo 2 Versículo 29 30 Primeiro Samuel Capítulo 2 Versículo 29 Ao 30 Eli Ele não confrontou Os filhos dele Ele sabia Que os filhos Estavam errados Mas ele não Teve coragem Por que Desprezais O meu sacrifício E a minha oferta Que ordenei Se fizesse Na minha morada Por que honra Aos seus filhos Mais de que a mim De modo a vus Engordades Do principal De todas as ofertas Do meu povo de Israel Olha aí o que Deus estava falando Para ele E é lamentável Porque nós vemos Muitos pais Que são intimidados Pelos seus próprios Filhos Muitos líderes E pastores Que são intimidados Pelas suas ovelhas Um pastor Tem a função De alimentar a ovelha Mas ele também Tem a função De proteger a ovelha E ele só vai Proteger a ovelha Com um confronto A intimidação Ela não é uma Atividade Ela não é Uma disposição Ela é um espírito E nós precisamos Tratar Na esfera Espiritual Vamos voltar lá Para 2 Timóteo Capítulo 1, 17 2 Timóteo Capítulo 1 2 Timóteo Capítulo 1, 17 Ou é o 7 É o 7 Eu lutei errado Porque nós já lemos Nós crentes Nós precisamos aprender A viver uma vida No espírito Porque o espírito De Deus É que nos revela Contra o que Nós estamos lutando Ele fala aí Porque Deus Vamos ler em voz alta 1, 2, 3 Mas de poder De amor E de moderação Isaías 54, 17 A nossa arma Contra a intimidação É a espada Do Espírito Santo Permanecer firme Na palavra De Deus Vamos ler Vamos ler junto Em voz alta 1, 2, 3 Mais alto Esta é a herança Dos servos Do Senhor E a sua justificação Que é de mim Procede Diz o Senhor Aleluia Ele fala E não prosperará Nenhuma arma Forjada contra ti Aleluia Nós precisamos Reavivar o dom O dom de Deus Que há em ti Que há na sua vida E o que faz Despertar esse dom É a ousadia E essa verdadeira Ousadia Ela vem de Deus Ela é alimentada Pelo caráter de Deus Que vai despertar Os dons Na nossa vida Por isso que nós Temos que prosseguir Em conhecer ao Senhor Prosseguir em conhecê-lo O caráter dele Hebreus capítulo 3 Versículo 5 Ao 6 Coloque a sua confiança Em Deus Enfrente o gigante Com ousadia Jesus nos deu Essa autoridade Já foi te dada Sobre o inimigo Nós estamos lendo aí Versículo A palavra de Deus Você tem que crer Nessa palavra Comece a profetizar A clamar A falar Essa palavra Em voz alta Hebreus capítulo 3 Versículo 5 Acredite na palavra De Deus Para a sua vida Sem questionar E viva E cumpra O seu chamado Muitos Não estão vivendo Uma vida De ousadia No espírito Porque tem medo De desagradar Aos homens Estão temendo Mais aos homens Do que a Deus Preocupado Mais com a sua aparência Com a sua reputação Do que com a sua Obediência A Deus 13 Capítulo 13 Versículo 5 Você tem Ousadia no Senhor Use A ousadia A autoridade Que Deus já te deu Não ceda Não ceda A pressão Não ceda A pressão Do inimigo Seja a vossa vida Isenta de ganâncias Contentando-vos Com o que tens Porque ele mesmo Disse Não te deixarei Nem te desampararei Aleluia Glória a Deus No modo que Com plena confiança Digamos O Senhor Quem me ajuda Não temerei Quem me fará O homem Pode subir aqui Darlene Não temerei Não teima O Senhor O Senhor está contigo Ele é o Deus Todo-Poderoso Que tem todas as coisas No controle de suas mãos Nós cantamos Nós cantamos essa canção O que fazer Diante de um Deus Tão poderoso Mas as vezes Nós esquecemos isso Na nossa vida Que nós temos um Deus Tão poderoso Confie nele Ande na palavra Que ele já te deu Permaneça firme Firme E focado Com os seus olhos Em Jesus Essa semana Eu assisti o filme A cabana E quando o cara Está naquele barco Ali Que ele começa A se desesperar Desesperar Pensando que vai morrer E Jesus fala Olhe para mim Coloca os seus olhos Em mim Olhar Foco em Jesus Prossiga para o alvo Seja forte Tenha coragem Seja corajoso Não se deixe Se intimidar Fique de pé Quantos estão preparados Para enfrentar Qualquer oposição Que vier sobre a sua vida Diga assim Amém Quantos nessa noite Querem vencer o medo Diga amém Quantos nessa noite Querem ousadia do alto Diga eu quero Eu quero ousadia Senhor Me usa Senhor Como tu queres Tira esse medo Tira esse temor Para que se preocupar Igreja Deus está contigo Feche seus olhos agora Começa a adorar Começa a falar Com o Espírito Santo Nessa noite Por favor Você Ela Eu não Eu Vou Eu Eu Eu